Poema por Patrick Estrela As rosas são azuis, violetas são vermelhas E eu acho que eu tenho que ir pro banheiro Qual é a sua opinião sobre o estado atual da indústria do barco motorizado? Acho que eu consigo me expressar muito melhor através de poesia As rodas giram e o motor afunda Se cair do barco, vai bater a sua... Pra fora, Patrick! Está distraindo o meu aluno! Parece que uma esponja pode se dar bem nessa cidade Eu vou ser um astro! Eu estou aqui com o novo rosto da TV O Sr. Bob Esponja Calça Quadrada Nossos espectadores gostariam muito de saber Qual a sensação de ser o próximo galã Fantástica E aqui em cima estão as minhas grandes obras Escondidas bem longe do olhar do público que não merece vê-las Ah, o estilo ingênuo do Cefalópolis Isso não é muito sofisticado Olha aqui Ah, cá, foda Espera um pouco aí! Não se preocupe, estou anotando pra você Sinta a consciência fluir através de você Você vê essa bobagem? O quê? O que tem de errado nisso? Nada, imagino! Parece que nem precisa pensar Vamos, papai boda Vamos embora daqui antes que esse mau gosto pegue na gente Ah, nossa, vão embora mesmo Não fica triste, a gente volta logo O grito da vitória Vamos a casa toda e sem deixar cair uma gotinha no chão Mas o que é aquilo, meu Deus do céu, que coisa Era uma vez um mexilhão feio Ele era tão feio que todo mundo morreu Acabou Imaginação As maquinações internas da minha mente são um enigma Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Cavaleiros, lombo da corte, dragões, pista de boliche medieval, século XII! Não está vendo, Patrick? Estamos mesmo na era medieval! Essa não! Acho que deixei a torneira da cozinha aberta! E aí, o que acha? Eu queria morar aqui É mesmo? Não Desde quando? Desde quando eu sou tão feio, Patrick? Olha, desde que eu me lembre Você é um pobre coitado e feio Eu sou Bob Esponja, o destruidor do barral! Vai com calma, é só um desenho Sopradores de bolha prontos? Pronto! Já! Mas que? Uau! Eu sou Bob Esponja, eu sou o Patrick Copias de bolha? Ha ha ha! Yeah! Ué! Ué!